E seguimos viagem para o Centro Ciência Viva de Lagos, onde nos vão falar, onde a Sara nos vai levar para uma viagem, a viagem de Magalhães. Será que a Sara já está preparada? Já, ali está. Olá, Sara. Olá, Sara. Obrigada. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada. Aqui no Centro Ciência Viva de Lagos preparámos a viagem de São Fernando Magalhães em quase 180 segundos. E eu vou-vos falar daquilo que foi uma viagem épica, que foi celebrada no ano passado, os 500 anos da viagem de Magalhães. E vocês podem ver ali embarcado naquele mapa o trajeto que foi efetuado. Eu estou a bordo de uma caravela, uma embarcação muito semelhante àquela que Fernando Magalhães utilizou na sua viagem. E vou-vos revelar três segredos que estão relacionados com a ciência. E o primeiro segredo, bom, que é antes só recordar que Fernando Magalhães saiu de São Ricardo de Barrameda ao serviço de Rei de Espanha, Dom Carlos I. E quando, na sua viagem, parou ao sul do Rio de Prata, encontrou numa ilha ali perto uns pinguins, como vocês podem ver. Mas o que é curioso é que esses animais simpáticos foram descritos no seu diário de bordo pelo António Pigafetta como gansos ou galinhas gordas com riscas pretas no dorso e que não sabiam voar. Como foi a primeira vez que foram descritos, em homenagem a isso, chamam-se hoje pinguins de Magalhães. E o segundo segredo que vos vou revelar tem a ver com o nome de um oceano, o Oceano Pacífico. Depois de atravessarem a Terra do Fogo, que levou cerca de dois meses, depararam-se com um oceano que tiveram a sorte de nunca encontrar uma tempestade. E foi por isso que Fernando Magalhães lhes chamou rapidamente um Oceano Pacífico. Hoje sabemos que ele não tem muito de Pacífico, mas foi assim que lhes chamou. Depois de terem saído da Terra do Fogo, levaram quase três meses sem encontrar terra. Para não se perderem, utilizaram estes instrumentos de navegação, o quadrante e o astrolário. Fixando a latitude, conseguiam assim chegar aonde tanto desejavam. Eu não sei se vocês sabem, mas eles queriam chegar às Ilhas Molucas. Não, não, não são malucas, são Ilhas Molucas. E, bom, infelizmente, Fernando Magalhães não chegou às Ilhas tão desejadas, porque perdeu a vida numa emboscada nas Filipinas. E foi Sebastião Delcano que conseguiu depois acabar a viagem. Quando chegou às Molucas, Sebastião Delcano conseguiu encher duas naus com a tão procurada especiaria. Um cravinho. E, embora apenas uma dessas naus tenha chegado a Espanha. Eu não sei se vocês sabem, mas o cravinho ainda é hoje utilizado na indústria farmacêutica para produzir anestesia e desinfetantes para os dentistas. Deixam um desafio aí para casa. Vão ao armário das especiarias, mordem um cravinho e digam lá se não sabe a dentista. Vou experimentar. Vamos experimentar. Obrigada, Sara, por esta viagem e ao longo deste festival vamos fazer mais ligações em direto ao Centro de Ciência Viva para ouvirmos histórias e experiências em direto.